Observe a Terra e o espaço ao seu redor. Você perceberá que nosso planeta é muito pequeno comparado ao resto do universo, sendo apenas um de bilhões ou até mesmo trilhões de outros planetas pelo universo afora. Além disso, a nossa própria galáxia é gigantesca, você deve saber disso. E ela, pessoal, é apenas uma de outras trilhões por aí. Mas quando começamos a explorar mais sobre o universo intergaláctico, ou seja, o espaço entre as galáxias, descobrimos que nossa galáxia, junto com a galáxia de Andrômeda e diversas outras, fazem parte de uma região inacreditavelmente grande. Ela foi chamada de Laniakea, um superaglomerado de galáxias com 520 milhões de anos-luz de diâmetro. Eu sou o Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje vamos conhecer mais sobre o superaglomerado Laniakea. Vamos lá! As galáxias não estão espalhadas aleatoriamente pelo universo. Em vez disso, elas se agrupam em grupos gigantes. Nossa galáxia, a Via Láctea, faz parte de uma região que contém 54 galáxias, chamada de Grupo Local. A maioria das galáxias neste grupo são anãs, e o centro de gravidade dessa região fica justamente entre a Via Láctea e Andrômeda, devido ao fato delas serem as maiores no grupo local. A Via Láctea é a segunda maior galáxia do aglomerado. De acordo com as estimativas de hoje, ela contém 200 a 400 bilhões de estrelas. Essa região inteira contém cerca de 10 milhões de anos-luz de diâmetro. Mas, sabe-se há décadas que a Via Láctea, junto com todo o grupo local, está dentro de um superaglomerado maior, chamado o Superaglomerado de Virgem. Essa região possui 201 milhões de anos-luz de diâmetro. Este superaglomerado contém cerca de 100 grupos e aglomerados de galáxias, e é chamado assim por estar na constelação de Virgem. E nosso grupo local está localizado perto da borda do aglomerado de Virgem. Essa região é verdadeiramente colossal. No entanto, o que não se sabia é que Virgem era só a ponta de algo maior. Um superaglomerado imenso chamado Laniakea, que significa céu imensurável em havaiano. Com 520 milhões de anos-luz de extensão, e cerca de 100 mil galáxias e 100 trilhões de estrelas. A sua massa total é cerca de 100 milhões de bilhões de vezes a do Sol. Os superaglomerados são as maiores estruturas encontradas no universo. E não é à toa que os cientistas têm tanta dificuldade para saber onde eles começam e onde terminam. Laniakea consiste em 4 principais superaglomerados de galáxias. O superaglomerado de Virgem, o superaglomerado Hidra Centaurus, o superaglomerado Pavo Indus e o superaglomerado do Sul. Ao lado de Laniakea, encontra-se o superaglomerado chamado Perseus Peixes. A nossa galáxia fica entre a divisa de Laniakea e Perseus Peixes. Segundo estudos, esse superaglomerado também possui o mesmo tamanho e quantidade de galáxias que Laniakea, e ambos estão sendo atraídos por uma misteriosa força gravitacional. Laniakea só foi mapeada em 2014 pela equipe de Brent Tully, da Universidade do Havaí. Eles analisaram a posição no céu e a velocidade de 8 mil galáxias que estavam se movendo em nossa vizinhança. Nas maiores escalas do universo, as galáxias se movem juntas pelo espaço, ao longo de caminhos que lembram rios. Assim como a gravidade do Sol puxa a Terra em sua direção, nossa galáxia é puxada em direção às outras galáxias do nosso grupo local. A mesma coisa acontece com as galáxias lá fora. Mas não é o Sol que as atrai, e sim uma enorme concentração de massa com um imenso poder gravitacional. E graças aos dados de mapeamento feito com as galáxias, conseguimos imaginar como é a Laniakea. Olhe bem para essa imagem. Cada um dos pontos acima é uma galáxia. Cada uma das linhas é um caminho que elas seguem. Todas as galáxias, incluindo a nossa, estão sendo arrastadas por forças gravitacionais incríveis ao longo destas linhas, em direção a uma massa central chamada o Grande Atrator, a uma velocidade média de 700 quilômetros por segundo. A questão é, o que poderia estar lá que é poderoso o suficiente para atrair 100 mil galáxias de Laniakea? O Grande Atrator por muito tempo permaneceu um mistério, e não podíamos ver exatamente o que estava nos puxando para lá. A sua vasta distância, juntamente com todo o gás e poeira que o rodeia, tornou-o virtualmente invisível desde a sua descoberta. Até agora, pois graças aos raios-x e aos radioastrônomos, agora podemos ver por trás dessa nuvem de gás e poeira. Então, agora sabemos que esse Grande Atrator é realmente apenas outro superaglomerado chamado Superaglomerado Norma. Norma tem a massa de cerca de mil trilhões de sóis, o que explica por que é tão atraente para essas 100 mil galáxias. Agora sabemos para onde nossa galáxia está indo e por que estamos indo para lá. Para um ponto que está a 220 milhões de anos-luz de distância. Além do Grande Atrator em si, eles descobriram que lá se escondia outra região imensa. Um superaglomerado de Vela, com 300 milhões de anos-luz de extensão. Próximo a ele, há outro superaglomerado, o de Shapley, cuja massa é estimada em 50 milhões de bilhões de vezes a massa do Sol. Um número com 16 zeros. Superaglomerados foram encontrados e mapeados em todo o nosso universo observável, onde são mais de 10 vezes mais ricos em galáxias do que os aglomerados comuns. Infelizmente, devido à presença da energia escura no universo, esses superaglomerados, incluindo o nosso, são apenas estruturas aparentes. Ou seja, vão desaparecer em bilhões de anos. A energia escura é uma força misteriosa que acelera a expansão do universo. Devido a essa expansão acelerada, as galáxias tendem a se afastar umas das outras. Em breve, a aparência de Laniakea no qual a conhecemos não será mais a mesma. Se não houvesse energia escura, Laniakea certamente conseguiria evoluir ainda mais. Com o tempo, suas galáxias e aglomerados se atrairiam mutualmente, levando a um enorme agrupamento de mais de 100 mil galáxias, como o nosso universo nunca viu. A energia escura tornou-se o fator dominante na evolução do nosso universo há aproximadamente 6 bilhões de anos. E os vários componentes do superaglomerado Laniakea já estão se afastando uns dos outros. Daqui a bilhões de anos, os componentes individuais do superaglomerado estarão muito distantes, e serão dilacerados pela expansão do universo. Para sempre, a deriva como ilhas solitárias no grande oceano cósmico. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal não custa nada e ajuda muito. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!